Agora a gente entra nas notícias policiais porque aconteceu um acidente com morte agora há pouco na ladeira que liga o bairro do Valentim na Mangadeira. A vítima foi um catador de material reciclável que estava caminhando quando foi atingido por uma moto. O repórter Charles Moraes está ao vivo para trazer as informações para a gente. Charles. Oi Carine, muito boa noite para você, boa noite a todos. A gente fala ao vivo aqui direto da ladeira que liga os bairros Mangabeira e Valentina. Esse é um local muito conhecido aqui por alagamentos, mas também por acidentes graves. Deixa eu mostrar aqui no fundo que infelizmente, olha só, tem uma vítima caída no chão, identificada como Cristiano Santana, de 22 anos. Ele foi atropelado por um motociclista quando passava aqui pelo local. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A gente tem informações que o Cristiano trabalhava como catador de materiais recicláveis. Deixa eu conversar aqui com o Pimentel, que é da Superintendência de Mobilidade Urbana. Explica para a gente qual a causa desse acidente. Boa noite, Pimentel. Boa noite, boa noite. Segundo o informe, ao chegar no QTH, local, me repassaram que o seu mortoqueiro vinha nessa faixa exclusiva para a ciclista e o rapaz, esse rapaz que chegou a óbito, ele vinha na travessia. E o rapaz vinha tão ligeiro que não deu outra. Chegou a atropelar ao Cristiano e o Cristiano ao solo ficou aí mesmo. O mortoqueiro ficou ferido? Também ele foi socorrido pela USA, ele foi socorrido. E a morto pessoal, o popular aqui, tiraram o local. Tem informação se ele estaria embriagado? Não, sobre isso não. Eu tenho informação que ele iria ao trabalho, que ele trabalhava com o frentista, aquele posto e o cowboy. Segundo o informe, não tenho certeza, mas o repasse foi isso aí. Que ele vinha ao trabalho, acho que o horário de trabalho é 18 horas, acho que não deveria haver apressado. E essa ciclofaixa é exclusiva para a ciclista. E aí o rapaz, o catador, vinha na travessia e chegou a ser a vítima do mortoqueiro. Ok, Pimentel, muito obrigado pelas informações. A gente aproveita para reforçar o cuidado no trânsito. Trânsito intenso, muito movimentado por aqui, viu, Karine? A gente volta contigo. Obrigada, Charles. Inclusive, é o horário que muita gente deve estar voltando do jogo, assistiram o jogo, estão voltando para casa. Mas a gente precisa destacar aqui que muitas pessoas, muitos motociclistas utilizam essa faixa, que é para ciclista. Eu vejo muito isso aqui em João Pessoa, em várias avenidas, inclusive na ladeira do Cuiar, que fica dando acesso também ao Valentina. Os motociclistas costumam bastante usar essa ciclofaixa, o que aumenta o risco de acidentes.